Então, eu tô numa dúvida. O Vitor, ele é animado, sabe? Sorrisão, tem pegada, é cheiroso. Nossa, adoro muito cheiroso. Mas, não quer nada com a hora do Brasil. Se deixar, fica de chinelo o dia inteiro, pra cima e pra baixo. Tirando que não pode ver uma mulher passar, que fica todo assanhado. Aí, complica, né? Agora, o Marcos... O Marcos, ele é centrado, ele trabalha, trata bem a mãe. Você sabe, né? Homem, a gente vê pela mãe. Se faz pouco caso agora, vai fazer o mesmo com você depois. Só que, com ele é tudo tão azul. Sabe azul? Claro. É bom. Tranquilo. Me sinto segura, mas... Com o Vitor é vermelho. Da cor do Maravilha, sabe aquele esmalte? Rosa misturado com vermelho. Então, com o Vitor é maravilha. Ele me deixa... Ai... Escuta. E se eu casar com o Marcos e fizer o Vitor Diamante? Muito... Dada? Vai, fala de você não ter vergonha. Vergonha... Eu tenho do meu pai. Ele vai entrar na igreja, né? Comigo. A filhinha, a donzela, querida. Se ele imagina que a filha dele é uma... Não quero nem pensar. Acho que ele cai duro. Vai, amiga, me fala. O que eu faço? E excessive... Eu faço... Eu faço... Não quero nem pensar. Eu faço... Eu faço... Eu faço...